Pessoal, boa tarde, Rodrigo Guedes falando. Bom, eu estou em Parintins, como alguns já viram, mas eu não posso deixar de me manifestar sobre o que aconteceu nesse mês inteiro, que foi o descumprimento da promessa feita pela ex-secretária de Saúde da Prefeitura de Manaus, Shadia Frasch, que prometeu e se comprometeu de que a Prefeitura de Manaus convocaria os aprovados no concurso da CENSA agora, no mês de junho. Ela falou na Câmara Municipal de Manaus, uma tribuna popular de minha autoria, vereador Rodrigo Guedes, que até o final de junho a Prefeitura de Manaus convocaria todos os remanescentes aprovados dentro das vagas do edital no concurso público para trabalharem já a partir do mês de julho. Os 417 remanescentes para entrar no concurso serão chamados até junho deste ano. Junho nós faremos o chamamento de todos. Ontem nós tivemos, infelizmente, o último diário oficial do município, publicado no mês de junho, mesmo que o secretário já tivesse anunciado, o atual secretário de Alma Coelho, que a Prefeitura não tinha mais data para fazer as convocações, mas eu fiz questão também de olhar o diário oficial e não saiu nenhuma convocação. São mais de 400 pessoas dentro das vagas que aguardam a convocação em concurso público e simplesmente foram enganados. E mais do que isso, a sociedade manauara também. Porque a Prefeitura de Manaus, inclusive, está inaugurando unidades básicas de saúde sem profissionais para trabalhar. Ela está fazendo isso porque está nos últimos dias para inaugurar as unidades de saúde e ele quer mostrar trabalho. Então ele está inaugurando o prefeito Davi Almeida e não tem gente para trabalhar. Unidades de saúde vazias, sem profissionais, sem serviços sendo oferecidos. Então fica aqui meu repúdio a essa mentira, essa enganação que a Prefeitura Davi Almeida fez porque quando a secretária prometeu, ela não prometeu na cabeça dela. A partir de segunda-feira, vou apresentar o pedido de convocação do atual secretário de Alma Coelho para ele responder por que a Prefeitura de Manaus enganou os aprovados e a sociedade manauara também. Prefeito Davi Almeida, convoque os aprovados no concurso público.